E aí é a festa do baiano pra vocês curtir e quem souber cante junto. Isso, e pra vocês recordar também, tá bom? Aquele ponteadinho. Ah, aquele que eu era. Bem igual, bem igual. Foi chamado pra uma festa, isso foi no fim do ano. Na fazenda Cachoeira, lá na casa de um baiano, eu levei minha viola afinada no goiano. E com cinco rodas novas pra estrada experimentando. Eu levei meu companheiro, ajudante de firmeza, que a festa era tão boa, nós cantava na certeza. Foi convida a doutor Carta, na maior delicadeza, que o baiano garantiu de pagar nossa despesa. Nós chegamos lá na festa, era cinco horas da tarde. A fazenda do baiano parecia uma cidade, enfeitada de bandeira, de diversas qualidades. Eu disse pro companheiro, isso vai deixar saudade. Logo veio a baianinha, veio para esclarecer. Nesta sala tem o baianinha, veio para dançar esse amanhecer. Naquela sala do meio, por gazão, catete. Você sobe lá pra cima e vai cantar pro velho ver. Eu disse pra baianinha, isso foi na mesma hora. Eu cantando a cinco mota, me despeço e vou-se embora. Na hora da despedida, é que a baianinha chora. Sou caboclo resolvido, digo adeus e vou-me embora. Obrigado, muito obrigado.